GIGANTES ENTRE OS NATIVOS AMERICANOS Foram descobertos muitos esqueletos gigantes em ou perto de montes e cemitérios nativos americanos, o que reforça a existência de lendas relacionadas aos gigantes entre os nativos americanos. Aqui estão apenas alguns exemplos. Os apaches possuem uma lenda sobre a grande coruja, um gigante malicioso e perigoso que frequentemente é retratado como um bicho papão em histórias infantis. Em algumas tribos apaches, a grande coruja desempenha um papel mitológico mais importante, sendo o imponente inicial dos guerreiros gêmeos. Ela é descrita tanto como uma forma humana devoradora de homens, quanto como uma grande coruja com chifres, suficientemente grande para carregar crianças. Kewaka são os gigantes de gelo devoradores de homens das lendas do sul de Wabanaki. De acordo com a maioria das lendas, Kewaka costumava ser um ser humano que foi possuído por um espírito maligno, ou cometeu crimes terríveis, como canibalismo ou retenção de comida de pessoas famintas, o que transformou seu coração em gelo. Algumas lendas, Abenaki, descrevem os gigantes de pedra como monstros primordiais, comedores de homens que foram derrotados pelo herói Glasgow. Kaloa é uma espécie de criatura peluda devoradora de homens da mitologia Kuriki. Alguns contadores de histórias gregas recentes traduziram isso como gorila. Lofa é um monstro benevolente do folclore chicasal, cujo nome significa literalmente esfolador ou descamador, em referência ao seu horrível hábito de arrancar a pele de suas vítimas. Em algumas lendas, ele tenta sequestrar mulheres de casal. Ocasionalmente, ele é descrito como um gigante, enquanto outras vezes é retratado como um homem grande, peludo e mal cheiroso, o que leva algumas pessoas a associá-lo à lenda do pé grande. Machupe é um gigante considerado o herói cultural das tribos Mohegan e Wampanog, e às vezes é referido como um transformador por estudioso do folclore. Machupe está fortemente associado às baleias, e na maioria das tradições tribais, ele caçava baleias para alimentar o seu povo. Em algumas histórias, Machupe e seus filhos acabam se transformando em baleias. Champawati é um monstro benevolente do folclore chicasal. Em algumas lendas, ele tenta raptar mulheres Choctaw, enquanto em outras é descrito como um devorador de homens. Ele é ocasionalmente retratado como um gigante, e em outras vezes como um homem grande e peludo. Isso leva algumas pessoas a associá-lo também à lenda do pé grande. Sua característica mais marcante é o cheiro avassalador, tão intenso que uma pessoa não consegue suportar ficar perto dele, o que o torna um adversário difícil de enfrentar. O Gigante da Cultura Cherokee Stoneclat é uma figura presente na mitologia Cherokee, e os detalhes do folclore que envolvem podem variar de história para história. Em algumas versões, existem apenas um Stoneclat, enquanto em outras há menção de uma raça inteira de gigantes revestidos de pedra. Stoneclat é descrito como um gigante com uma pele feita de pedra, semelhante aos casacos de pedra da tribo Irokois do Norte. Em todas as versões, ele é retratado com placas de armadura semelhantes a rochas que o protegem do fogo e armas que podem derrotá-lo, enfraquecendo seu poder mágico e destruindo seus talismãs. Embora muitas lendas nativas possam ter sido inventadas para ensinar lições às crianças, Muitos historiadores acreditam que as lendas têm raízes em fatos verdadeiros. Os nativos americanos que relatam encontros com gigantes criaram histórias para transmitir esses eventos através da tradição oral. Com a descoberta de tantos esqueletos gigantes desenterrados nos Estados Unidos, é improvável que os nativos americanos nunca tenham se deparado com essas evidências. Existem fortes indícios de que o folclore nativo americano sobre gigantes tem fundamentos reais. Esqueletos de sete pés de altura foram encontrados em túmulos de cidades do sudeste que abrigavam os ancestrais dos índios Criki. Conforme os colonos europeus se estabeleceram na América do Norte, os jornais relataram descobertas de esqueletos gigantes. Alguns eram descritos como seres humanos de altura em comum, enquanto outros tinham crânios com características mais primitivas. As histórias mais confiáveis sobre os esqueletos de gigantes se concentravam principalmente nos apalaches, no Planalto de Cumberland e na Bacia de Ohio. Esses esqueletos eram frequentemente encontrados em sepulturas revestidas com lajes de pedras ou pedras de enchimento, caracterizando a cultura da sepultura de caixa de pedra. Em 1821, esqueletos de sete pés de altura foram descobertos em um sarcófago revestidos de pedra em uma área de sepultamento no Condado de White, Tennessee. Lendas de tribos do meio oeste contam sobre gigantes de cabelos amarelos ou ruivos, uma leve pigmentação que supostamente habitavam aos redores dos grandes lagos ou do sul do Canadá. Ocasionalmente, esses gigantes viajavam para o sul em seus territórios, e enquanto alguns encontros eram pacíficos, outros resultavam em conflitos. Os Xeroquis afirmaram ter matado os últimos indivíduos altos de pele clara, enquanto ainda viviam em Kentucky e Westing, Virginia. Os pioneiros ocidentais ocasionalmente encontraram o que acreditavam ser esqueletos gigantes humanos fossilizados ao longo de margens expostas e em cavernas. Descreviam esses esqueletos como sendo substancialmente mais robustos do que os humanos modernos, havendo relatos de crânios com fileiras duplas de dentes. Diversas tribos ocidentais compartilham histórias sobre confrontos passados com gigantes de peles claras e cabelos loiros ou ruivos. Relatos dos Paiutes De acordo com os relatos dos Paiutes, os gigantes eram canibais que caçavam os piedosos em busca de alimento. As tribos repetidamente enfrentaram os gigantes até que seus números diminuíssem. Os gigantes sobreviventes foram encurralados em uma caverna e posteriormente atingidos por flechas ou asfixiados ao incendiarem a entrada. Em 1754, durante a hostilidade com a França, George Washington, então coronel da Milícia Colonial da Virgínia, supervisionou a construção do Fort Lowden em Winchester, Virgínia. Durante a escavação da fundação do Forte, os trabalhadores descobriram um cemitério contendo esqueletos de sete pés de altura, que aparentavam ser artefatos nativos americanos. Washington testemunhou e relatou esses esqueletos, porém não se sabe o que aconteceu com eles. Essa descoberta confere credibilidade aos relatos de esqueletos de sete pés de altura encontrada em Weston, Virgínia, Kentucky, sul de Ohio e sul de Indiana. Há milhares de anos, gigantes perambulavam pelo oeste, com acampamentos rudimentares e aparência feroz, causando terror nos primeiros colonizadores e nativos que cruzaram a ponte de terra em direção ao continente norte-americano. Esses gigantes viajavam em direção ao sul e oeste, para o que posteriormente se tornou o oeste e o grande sudoeste dos Estados Unidos. As tribos ainda contam a história desses dias antigos, quando seus ancestrais lutavam desesperadamente em batalhas contra os gigantes saqueadores, alguns alcançando alturas de até 12 pés ou até mais. Esses gigantes percorriam a terra atacando violentamente os assentamentos, brutalmente sequestrando mulheres, crianças e alimentos. Os montes indígenas espalhados pelo país permanecem amplamente desconhecidos e pouco explorados. Infelizmente os esqueletos gigantescos encontrados em alguns desses montes foram prontamente descartados ou ignorados como aberrações. Uma vez que a existência de seres humanos com 10 a 12 pés de altura desafiam as teorias estabelecidas. É comum que os esqueletos gigantes sejam ridicularizados como fraudes quando encontrados, o que revela uma relutância por parte da ciência ortodoxa em investigar a fundo os montes. Embora seja inegável que os construtores desses montes são reais, os arqueólogos frequentemente negam as descobertas feitas dentro desses montes ao longo dos últimos séculos. Repetidas vezes foi revelado que alguns desses montes e pequenas pirâmides eram na verdade cemitérios de indivíduos enormes, muitas vezes com 8 pés ou mais de altura. Alguns desses gigantes foram encontrados vestindo em trincadas armaduras de couro e foram enterrados com espadas. Durante a década de 1930, um desses gigantes foi descoberto próximo ao Spear Mound em Oklahoma. Quem eram essas misteriosas pessoas que percorreram a América muito antes da extinção dos mamutes lanudos? Seriam nossos ancestrais ou uma raça distinta de humanos gigantes pertencente a uma civilização que antecede a nossa? Desde o momento em que os colonizadores colocaram os pés em solo americano, temos encontrado evidências da existência de gigantes. No entanto, a maioria dessas evidências foi destruída ou ocultada, possivelmente para encobrir a verdade ou dificultar o estudo dos artefatos e ossos associados a essas anomalias. Parece haver uma conspiração para esconder as evidências dos gigantes. Uma conspiração que persiste desde que a ciência tomou conhecimento dos ossos e materiais relacionados a essas descobertas incomuns. A revelação de todas as evidências de gigantes poderia mudar completamente a nossa história. Talvez nossa civilização ainda não esteja preparada para aceitar a existência desses seres elevados que percorreram a Terra séculos atrás. Ou, talvez, outros tenham decidido por nós, deixando-nos apenas com escassos vestígios de uma civilização maior que a vida. Eventualmente, mais evidências e artefatos serão descobertos, oferecendo-nos uma visão mais completa da nossa história gigantesca. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilha conosco na seção de comentários. E se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo!